Um homem afortunado tinha um filho malvado O menino era ruim, o pior dos atentados Sua mãe nunca lhe deu um abraço apertado Pensavam só em dinheiro, teu amor era comprado O menino ali vivia, mas na mão dos empregados Pra enganar a ausência, seus pais lhe deram um cãozinho Um cilhote, capa preta, alegre e muito bonzinho O menino maltratava o cachorro noite e dia Empregados tinham dó, mas de medo nada dizia O cachorro foi crescendo naquela judiação Um dia soltou a fera, soltou seu instinto de cão Mordeu todo o menino, foi aquela confusão Seu pai chegou e disse, vou matar esse valentão O menino deu risada, parece o riso do cão O cachorro pôs no carro e o menino levou junto Vou matar logo esse bicho, encerrar logo esse assunto Tão nervoso acelerava e um pneu logo estourava O carro rolou na pista, logo o fogo ele pegava O homem caiu na pista, a perna estava quebrada O menino desmaiado, dentro do carro ele estava O homem mobilizado, por socorro ele gritava O fogo estava aumentando e o menino não acordava Como o bote de uma onça no fogo o cachorro entrou Pegou o menino nos dentes, lá longe ele logo arrastou O homem olhava tudo, nesta hora ele chorou O menino estava vivo, foi o cachorro que salvou Gamma Batista O cănque O cănque O cănque O cănque Vamos lá O cănque Os Os Os